Shri Isopanishad, tradução de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, leitura de Jaya Adwaita Das, Invocação Deus, a Pessoa Suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo o que emana dele, como por exemplo este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado, como todos completos. Tudo o que é produzido pelo todo completo, também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Verso 1 O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, deve-se aceitar apenas as coisas que lhe são necessárias, que foram reservadas como sua cota, e não se deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Verso 2 Se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho não o atará às leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Verso 3 O matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Verso 4 Embora permanente em sua morada, a pessoa suprema é mais veloz que a mente e pode ultrapassar todos os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provém o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Verso 5 O Senhor Supremo caminha e não caminha, está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo, entretanto, está também fora de tudo. Verso 6 Aquele que vê que tudo está relacionado com o Senhor Supremo, que vê que todas as entidades vivas são suas partes integrantes, e que vê que o Senhor Supremo está dentro de tudo, não odeia nada nem ninguém. Verso 7 Quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas espirituais, iguais ao Senhor em qualidade, torna-se o maior conhecedor das coisas. Que então pode ser ilusão ou ansiedade para ele? Verso 8 Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que é não corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado. O filósofo autossuficiente, que desde tempos imemoriais, vem satisfazendo o desejo de todos. Verso 9 Aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes, entrarão na mais escura região da ignorância. Pior ainda aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Verso 10 Os sábios explicaram que o cultivo do conhecimento traz um resultado, e o cultivo da ignorância dará outro resultado diferente. Verso 11 Só aquele que pode apreender simultaneamente os processos da ignorância e do conhecimento transcendental, pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes, e usufruir a bênção completa da imortalidade. Verso 12 Aqueles que se ocupam na adoração dos semideuses entram na mais escura região de ignorância, e pior ainda, é o destino reservado àqueles que adoram o absoluto impessoal. Verso 13 Está declarado que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas, e outro resultado adorando o que não é supremo. Tudo isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis que deram sobre este assunto uma explicação clara. Verso 14 É dever do homem conhecer perfeitamente a personalidade de Deus e seu nome transcendental, bem como a criação material temporária com seus semideuses, homens e animais temporários. Ao adquirir este conhecimento, ele supera a morte e deixa de se sujeitar à manifestação cósmica efêmera. No reino eterno do Supremo, ele desfruta a vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Verso 15 Ó meu Senhor, sustentador de tudo o que vive, o teu rosto verdadeiro está coberto por tua refugência deslumbrante. Por favor, remove esta cobertura e manifesta-te ao teu devoto puro. Verso 16 Ó meu Senhor, filósofo primordial, mantenedor do universo, ó princípio regulador, destino das almas puras, bem-querente dos progenitores da humanidade, por favor, remove esta refugência, teus raios transcendentais, para que eu possa ver tua forma de bem-aventurança. O Senhor é a suprema personalidade de Deus eterna, parecida com o Sol, como eu. Verso 17 Que este corpo temporário seja reduzido a cinzas, e que o ar vital fique imerso na totalidade do ar. Ó meu Senhor, por favor, lembra-te agora de todos os meus sacrifícios, e como és o beneficiário último, por favor, lembra-te de tudo o que fiz para ti. Verso 18 Ó meu Senhor, poderoso como o fogo, ser onipotente, ser onipotente, ofereço-te agora todas as reverências, e no solo caio a teus pés. Ó meu Senhor, por favor, guia-me no caminho correto, ajudando-me a alcançar-te, e ver, como sabes, tudo o que fiz no passado. Por favor, livra-me das reações de meus pecados passados, para que não venham a existir obstáculos em meu progresso. Conclusão do Shri Ishupanishad, 18 versos compostos por Vyasa Deva, e que constitui a obra inicial dentro dos 108 Upanishads mais importantes da literatura Védica. Neste trabalho, o que vimos foi a narração do próprio Brahma, exaltando a suprema personalidade de Deus, para que se revele perante seus olhos, perante sua consciência. Caso você tenha interesse de obter este livro, terá o link aqui na descrição, caso você queira estudar este livro conosco, também encontrará o link da Escola de Yogis, onde você poderá se tornar também um estudante, dentro de nosso método educacional baseado no sistema Védico de ensino e aprendizado. Grato por sua atenção. Namaskar. Tchau. Tchau. Tchau.